Música Finalizando a safra das culturas de inverno, entramos em um período importante de transição para a safra de verão com a implantação da cultura da soja. Para garantir o manejo das áreas conforme os diferentes sistemas de produção, escolhas de sementes de qualidade, utilização de maquinário adequado, entre outros fatores, o produtor deve ter atenção nesse período de implantação da cultura. Confira a seguir algumas orientações que são necessárias nesse momento em que se inicia o plantio da soja em muitas regiões do estado. Música Amigo produtor, estamos aqui hoje para falar do importante momento que nós iniciamos, que é o plantio da soja. Encerramos os cereais de inverno, a colheita dos cereais de inverno e o que temos a partir de agora é a preocupação para a boa implantação da lavoura de soja. Tivemos um inverno com condições de baixa desploridade hídrica, mas o solo a partir de agora precisa ser preparado. É muito importante alguns cuidados na implantação da lavoura. Música É muito importante, na hora do plantio da soja, termos atenção quanto à regulagem e à calibração da semeadora, para que a gente possa selecionar o disco e o anel adequado para a peneira da nossa semente, usando sempre sementes de boa qualidade, com germinação e bom vigor, atentar para a correta recomendação da adubação do solo, olhando sempre para uma análise das condições de fertilidade, e também cuidados na operação, como a velocidade de semeadura, que garante uma boa distribuição entre as plantas e também uma profundidade homogênea. A velocidade de semeadura determina e contribui para que nós tenhamos uma lavoura bem estabelecida. Também é muito importante observar a presença de plantas invasoras. O manejo antes do plantio é muito importante para que a gente possa iniciar bem, estabelecer uma boa lavoura e garantir sucesso na produção. Música Os nossos escritórios municipais da EMATER, de toda a região e do estado, estão preparados para te orientar, dar todo o suporte necessário para que você possa fazer uma boa implantação da sua lavoura de verão, da sua lavoura de soja, fazer uma boa condução e, acima de tudo, praticar o manejo integrado de pragas e doenças. Esperamos que esta safra possa se consolidar da melhor forma possível e nós da EMATER estamos sempre à disposição para dar o apoio necessário. Música Uma alternativa que vem sendo adotada pelos produtores de ovinos é a alimentação preferencial dos cordeiros, sem desmamar e sem separar das matrizes. A técnica é conhecida como Crip Feeding. Confira a dica do extensionista da EMATER, Luiz Inácio Jaques. Olá pessoal, eu sou o Luiz Inácio Jaques, sou extensionista do escritório regional da EMATER de Pelotas. Hoje nós vamos falar sobre alimentação de cordeiros, visando a comercialização de cordeiros no fim do ano. Bom, uma alternativa interessante que vem sendo adotada por alguns produtores é a alimentação preferencial de cordeiros ou Crip Feeding. Mais conhecido como Crip Feeding, que vem a ser o mesmo manejo. E esse manejo consiste em eu ter o rebanho das matrizes, eu não preciso desmamar os cordeiros para apurar essa engorda deles. Eu não preciso desmamar, eu deixo ele com as matrizes, deixamos todo o rebanho junto, seja no campo nativo ou em alguma pastagem melhorada. E eu vou oferecer uma alimentação concentrada, a qual só vão ter acesso os cordeiros. Como é que consiste isso? Consiste com bretes adaptados, tem várias adaptações, os produtores adaptam de custos relativamente bem baixos. Podem aproveitar o material que a gente tem na propriedade. Então é bem simples, o manejo são coxos separados por, a gente faz de madeira, aonde só os cordeiros têm acesso. Bom, isso aí, qual é a vantagem desse manejo? Primeiro, nós não teremos o estresse do desmame do cordeiro, não precisa desmamar o cordeiro para seguir na engorda. E segundo, vai ser o melhor acesso a uma alimentação de maior qualidade por esses cordeiros, que vai acelerar muito o ganho de peso para eles chegarem ao peso de abate no fim do ano. Então, essa é a vantagem da nossa alimentação preferencial de cordeiros. Obviamente, só para completar, eu não preciso fazer ela com todo o rebanho que eu tenho. Se eu tiver, vamos supor, se eu tiver 100 ovelhas paridas, eu posso fazer esse manejo, não preciso fazer com a 100. Eu vou fazer esse manejo somente com aquelas que têm os cordeiros machos, por exemplo, que vai ser os que vão me interessar para comercializar. Porque com as fêmeas eu vou ficar, que vai ser reposição das matrizes. Então, está aí uma boa alternativa de manejo para os produtores produzirem, terem um cordeiro de bom peso, visando essa comercialização tradicional de fim de ano. E veja a seguir, espécies exóticas, formas de controle e uso da espécie invasora, conhecida como cafezinho. E veja a seguir.